Boa noite também para os espectadores lá de casa. Faz o golo 21 e os adeptos do Sporting Clube de Portugal podem fechar assim o golo de Vitor Hugo. E nós do Hockey Patins e é este o espírito também da humanidade. E agora uma grande defesa do Ângelo Girão ali e o Luís Viana a fazer também aquele movimento que gosta muito de ir por trás da baliza e depois surpreender junto do posto, arrematar e o Ângelo Girão a fechar muito bem. E agora aí está, na jogada seguinte, Henrique Magalhães no passe, Tony Pérez na finalização, 2-0 para o Sporting Clube de Portugal. Mais um golo de Tony Pérez neste campeonato nacional, olhando aqui para as minhas cábulas, são 14 golos a contar com este do espanhol do Sporting, só teve ali de finalizar depois de um grande passe que parece o domingo foi de Henrique Magalhães. Pérez de fazer o seu segundo golo esta noite, a bola ali em Nuno Pereira, entrega para Luís Viana, ainda Luís Viana. Ali o passe para o interior da área e o desvio final de Nuno Pereira, excelente passe, excelente finalização, também um belíssimo golo agora para a equipa do Valença e 2-1 no resultado. Sim, é um excelente golo o passe do Zorro para o Micoli, o Micoli já ainda há pouco tinha tentado desviar a bola do ar, conseguindo agora, é um lance. Pode garantir em mais uma jornada do campeonato nacional. E sai o Rodolfo Sobral, entra o jogador de campo, entra mais um jogador, sai o Rodolfo Sobral, portanto, o 5 contra 4. O 5 para 4 da equipa do Valença nestes segundos finais, vai acabar e aí está, termina! Esta décima nona jornada do campeonato nacional de Hockey Empaties, o Sporting assegura mais 3 pontos no campeonato, chega assim aos 5. Tchau!